Olha, presta atenção agora nessa história que eu vou contar pra vocês aqui no nosso Balanço Geral. Um homem de 68 anos tem uma amante de 61 e ele tem também uma namorada. Aí você fala, calma, Gotino, não tô entendendo. Sim, essa é a história de Antônio. Antônio tem 68 anos, ficou viúvo, é empresário, tem a sua própria vida, tem a sua liberdade, tem as suas finanças e ele tem uma namorada. O problema é que Antônio tem também uma amante, que é a Vera. Vera é amante de Antônio e resolveu ir à casa dele pra passar a noite lá. O Antônio falou, vem, vem que eu tô sozinho essa noite. Minha namorada está viajando, minha namorada está fora. Vera faz uma malinha e vai pra casa do Antônio passar a noite com ele. O problema é que eles estão ali assistindo televisão, estão numa boa, quando de repente abre o portão. Antônio corre, olha quem é. A namorada de Antônio. Antônio tem também uma namorada. E aí, Antônio se desespera e fala pra Vera, Vera, você vai ter que pular pela janela. Você vai ter que descer o meu sobrado. E olha, pegou um lençol, amarrou no outro, fez uma Tereza, viu que tava firme, amarrou e falou, Vera, pode descer. Vera é uma senhora de 61 anos, foi descer de um andar pro outro, acabou se soltando, acabou escorregando. Caiu e foi internada. Nós já tínhamos preparado a reportagem pra você. Olha a casa, pode mostrar a casa, por favor. Pode encher a tela. Aí a casa, essa é a altura que ela caiu. Repare que é um sobrado na parte de cima, tem a janela. Ela desceu com uma Tereza, que é um lençol amarrado no outro. E quando ela desce, ela escorrega e cai. Essa é a casa, Sorocaba, interior de São Paulo. Nós preparamos uma reportagem pra você, mas, infelizmente, agora veio a notícia de que Vera não sobreviveu. Vera não resistiu. A notícia da morte da Vera acabou de chegar. A amante, que estava na casa de Antônio, ela desce por uma Tereza, por um lençol, acaba caindo e não sobrevive. Veja comigo a reportagem completa. Infelizmente, essa triste notícia acabou de chegar. Uma história difícil de acreditar. Vera Lúcia teria tentado sair pela janela da casa de Antônio, para não ser flagrada por outra mulher. Vera Lúcia sequer sabia que existia uma terceira pessoa naquela relação. Minha mãe chegou a falar, conheceu uma pessoa, que ele era radialista de Porto Feliz. Mas, até então, eu não conheço, não tinha visto a pessoa, a fisionomia, não sei como é ele. Aos 62 anos, mesmo aposentada, Vera Lúcia estava trabalhando como costureira com carteira assinada há quase um ano. Feliz com dois filhos já casados, seguia a vida à procura de uma alma gêmea. Achou que havia encontrado o esperado príncipe. Muito gentil, Antônio, de 68 anos, um empresário bem-sucedido, se aproximou e logo conquistou o coração de Vera Lúcia. Em menos de um mês, ela já fazia planos para apresentá-lo para a família. A ex-mulher de Antônio havia morrido cerca de duas semanas antes. No dia 11 de julho, um aviso de luto foi publicado na página da Rádio do Empresário. Quando a polícia militar chegou aqui na rua para atender a ocorrência, Antônio contou que estava dentro da casa, acompanhado da amiga Vera Lúcia. Só que a namorada dele teria tocado a campainha. Ele então não abriu o portão para que ela entrasse e pensou uma forma para que Vera Lúcia conseguisse sair sem que a namorada de Antônio percebesse. Então os dois teriam tido a ideia de amarrar lençóis e cobertas para que ela fizesse uma corda e saísse pela janela dos fundos da casa. Só que Maria Lúcia não teria conseguido segurar na corda até chegar ao chão. Então caiu de cabeça. O último parágrafo do boletim de ocorrência da polícia militar chama a atenção que uma terceira pessoa tida como amante do suspeito também estaria no local. Olha, veio a informação da Vera que a Vera não sobreviveu. Triste demais. O Lombardi quer falar aqui porque a conta não fecha para o Lombardi. O Lombardi quer falar, está bravo. Essa história está mal contada, muito mal contada. A polícia precisa investigar direito para saber o que aconteceu. Quem sabe essa mulher pode ter sido atirada, viu, Gotinho? Olha aí, o Lombardi quer uma investigação ampla desse caso. Vamos acompanhar de perto.